O Jefferson Pereira mandou um superchat aqui André, eu sei que é ruim o IVA distribuído igualmente para todos, mas é uma forma do povo cair na real já temos o maior IVA do mundo, mas tá escondendo com tantos impostos diferentes que ninguém percebe. Cara, mas eu discordo, eu discordo total e completamente, esse é o papinho que o Rafael do Ideais Radicais deu lá que tipo assim, agora o povo vendo que paga 30% de imposto em tudo e o povo vai acordar, o povo não vai acordar o povo não vai acordar. E outra, vai continuar os impostos sendo mascarados vai continuar os impostos sendo mascarados, por exemplo, vamos lá eu pego hoje eu planto tomate, então eu planto tomate eu boto lá o 30% de imposto de valor agregado para vender esse tomate para uma empresa que vai pegar esse tomate, picar esse tomate processar esse tomate e botar dentro de uma latinha entendeu? E essa empresa que comprou meu tomate, eu paguei 30% do valor agregado, aí eu vendo para essa empresa, dessa empresa que pagou tomate um real, vende por dois reais, ela vai pagar 30% sobre dois reais. Aí o distribuidor que comprar essa latinha de tomate, vai comprar por dois reais vai botar para três reais, vai pagar 30% sobre esse um real de novo e vai vender para o mercado. Aí o mercado vende para o cliente, o mercado agrega mais vende por cinco reais, daí sei lá agrega, ainda vai continuar tendo impostos, ainda vai continuar tendo impostos em cadeia, ainda vai continuar tendo bitributação, tritributação, quadritributação cada etapa que passar essa pica, vai ter 30% do imposto do valor agregado. Tipo assim cara, eu pago uma bucetada de imposto hoje, tá ligado? E as pessoas falam, não, mas pagar 7% do imposto, por exemplo, hoje eu compro um PC de 3 mil reais no meu fornecedor e vendo para o meu cliente, então eu pago 8% de imposto. 8,16,24 eu paguei 240 reais de imposto pra vender um PC de 3 mil tá ligado? E daí agora eu vou comprar um PC de 3 mil, vou vender por 4 e eu tenho que pagar 30% sobre os mil reais eu vou pagar mais imposto do que eu pagava antes. Uma coisa é certa uma coisa é certa eu já falei com o advogado tributarista já falei com o advogado tributarista e com o contador específico já, só falando nesse assim, nessa pré-ideia que eles estão comentando se passar isso se passar do jeito que está vai aumentar o imposto dos computadores os computadores gamers vão ficar mais caros no Brasil não importa o que você fale não importa o que você ache não importa nada e os meus computadores e já paga imposto de pau um caralho já paga 15% de IPI já paga 7% de não sei o que lá já paga não sei o que lá vai ser maior ainda vai ser só de IPI IPI sobre computador gamer é 15% tem empresas que não conhecem IPI tem empresas que não conhecem IPI mas só de IPI tem 15% entendeu? aí cara assim velho a questão é a seguinte falei com o advogado tributarista é alguém que que vive nessa merda ganha dinheiro pra fazer a porra o cara falou do jeito que está o texto hoje que tem coisa assim aberta não foi finalizada nem nada ainda do jeito que está hoje vocês vão pagar mais impostos vocês vão pagar eu não vou pagar na verdade eu não vou pagar eu vou agregar vou enfiar mais ainda no rabo do meu cliente sem cuspe e o cliente vai comprar ai as pessoas vão depois disso André as pessoas vão acordar beleza todo mundo acordou e todo mundo vamos lá todo mundo acordou o Brasil inteiro acordou e viu que eles estão sendo estuprados pelo estado com mais de 50% de tributação em tudo que eles consomem vê, cheiram come, bebe ou esfrega a língua tudo tudo tem mais de 50% de imposto beleza o povo inteiro sabe disso e o povo fica ensandecido com areia na vagina lutando no twitter marcando nas redes sociais como que vai voltar ao que era? como que vai voltar meu querido? me desculpe então se o papinho desses caras aí que tem empresa que ajuda as pessoas quanto pior que tiver o Brasil pra essa galera aí pra esses caras que comentaram que ai agora o povo vai acordar galera esses caras tem literalmente quanto mais pessoas fugirem do Brasil mais dinheiro esses caras ganham você acha que pra esse cara se melhorar o Brasil pra ele vai ficar pior então o Brasil precisa piorar para ficar melhor é tipo um traficante é tipo um cara que vende remédio pra depressão é tipo um cara que vai vender muita cocaína e maconha porque essa galera vai ficar em depressão vai sei lá vai querer se matar e ai esses caras vão usar droga pra caralho antes de fazer isso sacou? entendeu? então tipo ao meu ver é a mesma analogia você tá entendendo? então tipo assim não venham com esses papinhos de que beleza o povo vai acordar show o povo acordou André e agora? ah vamos fazer impeachment do Lula beleza tiramos o Lula e agora? o próximo presidente que entrar vai mudar a reforma tributária? vai tirar o IVA? não vai ai não então a gente tira os ministros do STF beleza vamos tirar os 11 ministros do STF vai mudar a reforma tributária? não vai ai vamos votar na próxima eleição nós vamos votar num cara que vai vai votar a favor ou contra ah então não agora tem um cara aqui que vai participar de presidente e ele falou que ele é contra essa reforma tributária e ele vai tirar essa reforma tributária não vai conseguir porque vai ter que passar no congresso vai ter que passar no senado vai ter que passar em todos os lugares e esses caras sabem que essa reforma tributária arrecada mais dinheiro rouba mais dinheiro do povo deixa o povo mais pobre e eles mais ricos tu acha que esses filhos da puta vão votar contra ou vão votar a favor? então tipo assim então o Brasil acabou o P o P comentou o Brasil já era já era meu queridão já era acabou acabou essa pica trabalha pra pagar imposto pra filho da puta comer lagosta enquanto você morre na miséria acabou irmão então nós temos que simplesmente olha só então o povo inteiro agora igual o Rafael de Deus Radicais falou o povo inteiro vai acordar para ver que o Brasil é uma bosta completa é um coquetel molotov de corrimento vaginal explodindo na minha cara show o povo inteiro acordou agora é só a gente trocar dar impeachment no presidente no vice-presidente nos senadores nos ministros do STF mudar todos os deputados mudar toda a república o que que vocês querem fazer seus putos vocês acham que essa merda vai mudar no futuro não Bolsonaro vai votar com duas K47 montado num pônei cara ele e o Paulo Guedes cara e vão votar metralhando fuzilando os comunistas galera já era já era já era paga agora 30% sobre a tua merda da tua faculdade sobre a merda do teu salão de beleza sobre a merda do teu tu vai lá naqueles cara fazer barba vai sabe quando tu marca um futebol com os amigos vai lá naquela quadra aquilo lá é um serviço aquilo lá saiu de 8% pra 30% seu puto vai pagar mais caro depois não entende o porquê aí depois não entende o porquê não entende o porquê que ficou 30% mais caro aí vai tomar uma cervejinha fumar um cigarro aí ficou 100% mais caro não entende o porquê não entendi aí vai reclamar com quem depois vai reclamar com o Batman meu queridão chama o Batman chama o Batman depois pra reclamar entendeu então cara vocês estão vivendo o fim de uma democracia vocês estão vivendo o início de uma ditadura e a escravização sistemática de toda a população brasileira e tu sabe quem não vai ser afetado por essa reforma tributária que eles tanto falavam os mais ricos meus queridos e eu não tô entre os mais ricos desculpa se eu tivesse centralizar de vocês aí de casa eu não tô entre os mais ricos ricos me desculpa gostaria de estar não os mais ricos agora vão sofrer cara o cara que ganha 200 mil por mês se ele perder 20% de poder de compra ele vai continuar andando de lancha ele vai continuar com o helicóptero dele ele vai continuar comendo uma carne mijada melhor que você ele vai continuar fazendo tudo que ele fazia antes meu queridão o cara que ganha 100, 200, 300, 400 meio milhão por mês pra esse cara não vai mudar nada se ele vai pegar 20% do valor que ele ganha e rasgar botar fogo pra ele não muda nada sabe pra quem que muda se perder 22% do seu poder de compra? é? bota na caneta na tua casa aí se tu perder 20% do teu poder de compra hoje o que acontece na tua vida? eu sei que eu vou ter que fazer alguma coisa eu vou ter que tirar o plano de saúde eu vou ter que tirar o auxílio da escola eu vou ter que mudar de aluguel eu vou ter que fazer alguma coisa meu padrão de vida vai cair só que mesmo mesmo o meu padrão de vida caindo me desculpa me desculpa me desculpa mesmo o meu padrão de vida caindo hoje eu ainda vou estar entre os 90% mais bem de vida do Brasil você está entre os 90%? provavelmente não desculpa se eu falar isso e te ofende cara, desculpa desculpa se eu falar isso e te ofende você tá atendendo? só que assim eu não queria eu não queria perder 20% do meu poder de compra eu não queria deixar de fazer um churrasco no final de semana eu não queria fazer isso mas eu vou ter que fazer e eu vou ter que me adaptar vocês vão ter que se adaptar todo mundo vai ter que se adaptar o que vai acontecer? a pobreza vai subir e os caras falam não, onde é que você tirou que a pobreza vai subir? eu falei meu Deus cara, me desculpa aí eu tô apostando 100 pra 1 eu tô apostando 100 pra 1 quem quiser apostar vou deixar isso aqui estou apostando 100 pra 1 como a economia desanda a economia vai desandar com as revoluções o desemprego vai subir o PIB tudo vai cair vocês viram qual era a previsão do PIB agora pra junho? era pro PIB cair 0,1% 0,1 eu vou falar 0,1 o pessoal nem sabe o que é 0,1 porque o pessoal é burro pra cacete vocês são uns idiotas mentais 0,1 o PIB era pra cair 0,1 previsão 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 do PIB pra junho era pra cair 0,1 caiu 2% caiu 2% caiu 2% caiu 2% foi 20 vezes pior tá foi 20 eles tinham uma previsão todo mês de junho cai todo mês de junho é sempre menos 0,1 menos 0,2 é 0,2 0,1 sempre cai um pouquinho pessoal foi 20 vezes pior do que a previsão quanto que tu acha que vai ser a queda agora em julho? quanto acha que vai ser a queda até final do ano? o povo não come PIB né cara? o cara me desculpa irmão eu 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 tô nessa eu tô nessa não tô mais investindo em porra nenhuma tá ligado? não tô mais investindo em porra nenhuma já vi que ter alugado uma sala pra fazer meus benchmark foi um erro já vi eu já vi eu já anotei isso eu assinei o contrato faz 4 meses é o 4 quarto mês que eu tô pagando aluguel no décimo segundo tchau no décimo segundo mês tchau a não ser que venha um fabricante e fala não, eu pago o teu aluguel eu falo tá aqui ó 12 meses paga os 12 meses que eu fico senão não destruição total e completa da economia faz o L que passa perdeu 20% vai perder 20% de compra não tem problema faz o L que passa faz o L que passa